Chegou mais um cartão aqui para a minha carteira, é o Elite do Santander, então vamos pegar ele aqui. Esse cartão pontua 1.5 pontos por dólar gasto diretamente na esfera. Esse cartão também é da bandeira Mastercard na versão Platinum, apesar de parecer um cartão Black, é um cartão Platinum. E você tem então todos os benefícios da bandeira Mastercard na versão Platinum. Você tem direito a 5 adicionais gratuitos, se você gastar mais de R$ 2.000 por mês nesse cartão, você isenta 50% da anuidade e os outros 50% você isenta se você for correntista do Santander. Como vocês podem ver também, ele vem com a tecnologia Conta Class, então você consegue fazer pagamentos por aproximação. Então quer aprender mais sobre cartões de crédito, já segue o perfil aí.